Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, é o brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo de mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com o Selim aí. Dá um oi, Selim. E é, mano. E, manos, hoje tô aqui mais um dia, cara. O vídeo hoje não vai ser muito longo, creio eu. O que eu vou fazer hoje aqui, cara, com o Selim? Eu vou abrir três caixas de faca e vou colocar... Mais o Lula Molusco e vou colocar tudo no contrato, cara. Resumindo o vídeo, é isso, cara. Porque eu tô muito afim de fazer contratos. Bora lá, Selim? Vamos. E, manos, lembrando vocês, passou o começo do vídeo aí. Código amigo ativo, cara. Brindezão aí de 8 a 50 reais. Mais o bônus aí que você ganha já no depósito, cara. De 35% mais 15% do NIC. Ou seja, você ganha 50% a mais no depósito. Ainda ganha um brinde. E ainda ganha desconto aí de abrir caixas no site, cara. É muito, cara. É muita vantagem depositar no CSGO.net, cara. Começamos aqui meio mal, 134 dólares. Mas espero que venha... Opa! Recuperamos. Se passasse era melhor, porque tá quase 400 dólares. Eu vou ir, cara. Matalão, Crisworn Web, 240. Beleza, deu uma recuperada. Já recuperou o que perdeu na hora. Exatamente. Agora só tem que vir uma boa. Uma Urshus Doppler, já pensou? Para na tal... Ah, não. Cara, esse daqui parece que enfiaram dentro de um bueiro essa faca, velho. Que isso, mano. 82 dólares. Vai dar para a gente abrir aqui exatamente 3 Lula Molusco. E o vídeo hoje, guys, não vai ser muito longo. Vai ser meio curto, para falar a verdade. Creio eu. Só que eu quero fazer um contrato com 3 facas, cara. Faz tempo que eu não abro caixa de faca e faço um contrato, cara. Eu tô até com saudade, velho. Imagina se passa, hein, mano. Imagina se passa, velho. 21. Vou vender essa daqui. 15 dolinhos. Isso é linkal. A de... A... Semanal de 6 dólares. Abre... 2, 3... Modo rápido ou lento? Lento. Eu vim para você uma folha de contenção. Que isso, aí sim. Uma Leonor. Ah, eu vi uma Dragonfire. Podia vir 80 dólares de Dragonfire, né? Tá, deu 9. Prejuízo. 12 dolinhos. Mano, 4... 3 Nucky rápida. 3 Nucky... Ah, quase pagou. 3 Nucky 2. 2 Nucky rápida. Deu ruim. Uma Nucky rápida. Deu ruim. Uma Nucky rápida. Uma Nucky rápida. Uma Nucky rápida. Beleza. Deu ruim. Mano, isso... E vamos ver aqui... Primoramento, aprimoramento, aprimoramento. O que? Uma faca? Bota um item de 10 dólares aí. Item de 10 dólares. A gente coloca no que? Não, não, não. Não, você coloca... Bota ali, ó. O item de 10 dólares. Tá, coloquei. É... Mano, não era isso pra fazer, mas tudo bem. Era pra fazer o que? Era pra você botar um item de 10 dólares e usar o saldo. Ah, entendi, cara. Entendi. Ó, Profit. Mais um Profit. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos perder uma. 10 dólares. Essa daqui? Pode ser. Beleza. Um dolinho. Ô, veio. 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 Pode ser, Lin. Pode cal. Pode cal. Vamos transformar esse 9 dólares aqui agora em quantos? Em 60? Vamos. Ou em 20? 5. Bota 30. 30. 30. 30%. 30%. Bora. Qual? Coloca... A falha de condensão de 27. Bora. 33. Ih, muito rápido. Acho que não veio, não. É, não veio, não. E, mano, vamos tentar uma loucura agora. Bora, Sili. Vamos. 87 em 150. Pra gente recuperar a caixa. Bora? Bora, né? Bora. Acho que deu bom, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. God. God, recuperamos a caixa de faca. E estamos, então, temos 3 facas aqui pro contrato. Temos aqui 240, 390. Essa daqui tá meio ruim, cara. Vamos tentar transformar. Isso daqui numa faca? Bora. Eu iria pro contrato, mas vamos lá. Não, não. Bora, bora. Bora aqui? Ou essa daqui? Vai. Veio. Ou não veio? Veio ou não veio? Meu Deus, veio, veio, veio. Parou, parou. God. Aí essa daqui a gente transforma primeiro. Vamos transformar 6. Vai. Em uma se move. Veio também. God. Um pano de 60, 60, 68. Será que vai? Acho que uma hora vai dar ruim, né, mano? Uma hora dá ruim. É. É agora, essa hora. Ou não. A gente vai de 26 para 60 logo? Vai. Vai de 26 para 60. Bora. 41%. Veio? Não, não. Muito rápido. Veio, 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 veio. Veio, veio, veio. Veio, veio, caralho. É God, caralho. Não teve uma ferrada que deu, caralho. Sim, velho. Eu também achei que não ia vir, cara. Mas no final ele sempre freia. É igual ali quando vai chegar em cima ali e ele freia, tá ligado? Às vezes ele freia bem aqui essa porra, mano. Dá uma raiva do caralho. Espera aí. 5,97. Vamos ver aqui. Mano. Case Harned. Um dolinho, Celinho. Um dolinho para 10. Bora. Vai lá. Um dolinho para 10. Veio. Veio. Mano, será que a gente pega mais uma faca, velho? Será, Celinho? Eu acho que sim, hein? Vamos para 13, vai. Ah, perdemos. Nossa, cara. De 65%. É, aí é triste. Acontece. 10 dolinho com 30 centavos. Será que vai? 3% é God, hein? Vem? Não, não. Mano, temos quantos? 643. E, mano, contratinho com 5 facas aqui no CSGO Net. 643 dólares, que dá mais ou menos 3.300 reais. E vamos ver o que vem, Caís. Ai, bora lá, Celinho. Vou até printar, mano. Deixa eu até tirar uma print aqui. Porque se der ruim, a gente fica com a saudade do dinheiro. Com a lembrança do que a gente ainda não viveu, né? É, exatamente. Vamos ver. Foi. Tô com o olho fechado, Celinho. Fala se deu bom ou não. É, mais ou menos. Ah, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa faca, ela não vale isso. Eu sei porque a Gabi tirou uma dela ontem, guys, no site. Ela conseguiu tirar uma dessa no upgrade. Essa faca, ela vale 525 dólares. Então, perdemos cento e poucos dólares. Foi prejuízo? Foi. Mas pegamos uma faca high tier, uma faca topsíssima, cara. Num contrato aí. Fazer o quê? É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dólares escondido aí, velho. E é basicamente isso. Celinho, algum recado? É, utilizei um código amigo aí, hein, rapaziada. Exatamente. Faça o formulário. Mais 15% do link, 50%. Até nóis, guys. Valeu. Falou.